Já estamos de volta com o programa Inovação e eu quero interagir com você aqui no programa. Veja como participar. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação.com.br, pelo facebook.com.br, pelo twitter.com.br, pelo whatsapp 027-99927-6943 ou pelo telefone da nossa redação 027-3434-5723. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação no Espírito Santo está completando 10 anos de vida. A Fundação oferece bolsas para estudantes e é uma parceira permanente das instituições de desenvolvimento aqui do Estado. O presidente da FAPS, o professor Anilton Garcia, que a gente já estava conversando aqui um pouquinho antes sobre medicina, vai falar um pouquinho mais sobre a FAPS. Agora, professor, a FAPS é sempre citada pelos nossos entrevistados aqui. Por que ela é tão lembrada? Porque a FAPS vem tendo um papel aqui no Estado de extrema relevância para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, pelas suas formas de atuação e pelas inovações que têm ocorrido na FAPS, principalmente, eu diria, nos últimos cinco anos, com um forte viés de inovação de 2011 para cá. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, aquele que não necessariamente já é um iniciado na área da ciência, da tecnologia e da inovação, quais são as atividades práticas do dia a dia da FAPS? Olha, a FAPS nós trabalhamos primeiro com o programa de bolsas, onde nós iniciamos o estímulo, o prazer pelo estudo, pela pesquisa, pela inovação, no ensino fundamental, já na sexta série do ensino fundamental, com um programa que nós chamamos de pesquisador do futuro, onde esse ano nós estaremos aplicando 800 bolsas nas escolas públicas das redes municipais e estaduais. Depois nós temos uma atuação no ensino superior, em dois níveis. Temos um programa onde, através da FAPS, nós concedemos bolsas de estudo para alunos, pessoas de baixa renda, desenvolverem seus cursos superiores em instituições privadas. A Enescan é um grande parceiro da FAPS no programa Nossa Bolsa. Hoje nós temos mais de 4.600 bolsistas da FAPS desenvolvendo curso superior, inclusive em medicina na Enescan. Quer dizer, dando retorno à sociedade. Dando retorno à sociedade. E de onde vem o orçamento da FAPS? O orçamento da FAPS vem da receita líquida do ICMS arrecadado pelo Estado, com 0,5% dessa receita líquida, através de captação com os órgãos federais, do governo federal, e captação com empresas diversas e com organismos internacionais. E qual é o saldo aí que o senhor vê desses 10 anos de atividades aqui no Estado? O que foi plantado e já semeou, já nasceu? Olha, eu acho que, primeiro, a consolidação da pós-graduação no Espírito Santo é o reflexo fundamental, eu diria que um dos principais reflexos da FAPS. Um outro reflexo que tem é o aporte de recursos. À medida que o governo percebe que a importância que tem esse tipo de ação e encara esse tipo de ação como investimento e não como custo, a gente começa a ver uma mudança. E já há essa sensibilidade política? Já há essa sensibilidade. Só para você ter uma ideia, Torinho, o primeiro ano da FAPS, que foi em 2005, o ano efetivo, nós trabalhamos com 2 milhões de reais no orçamento global da FAPS. Nós vamos fechar 2014 com orçamento global, com todas as fontes, em torno de 80 milhões de reais. Então, isso mostra a sensibilidade que nós temos tido no Estado em termos de investimentos. E a outra questão é o apoio que nós temos feito ao incentivo às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, quando você fala em inovação, para nós, como se diz na gíria, é uma coisa espetacular, porque nós precisamos de abrir canais, como o que você tem aberto aqui, para discutir inovação de uma forma mais intensa com a sociedade. E lá na FAPS nós trabalhamos em três vertentes da inovação. Uma tradicional, que é o chamado de inovação tecnológica. Que é essa que as pessoas conhecem mais de perto. Que é essa que as pessoas conhecem mais de perto. Mas nós também trabalhamos com a inovação social, que as pessoas conhecem pouco. Então, nós estamos apoiando agora 17 projetos de inovação social. A MSCAM tem projetos. Inclusive, tem um dedo da FAPS no centro de simulação, não é, Dr. Flávio? Tem. E a MSCAM é uma parceira da FAPS. A FAPS tem auxiliado muito, mestrado de políticas públicas, bolsas, mestrado de políticas públicas, que revertem esse benefício social, a inovação social aplicada também. E além de outros projetos de iniciação científica, bolsa para o estudante da graduação, desenvolvimento de pesquisas com, o Anil tinha citado aqui a questão de um ventilador em parceria com uma empresa do Estado. Isso é muito importante. Um ventilador respiratório? Um respiratório. onde há uma aproximação da academia através da pesquisa com as empresas, para que isso fure. E esse é o papel, quer dizer, tentar aproximar a academia do mercado? É, exatamente isso. E a grande demonstração disso é que nós estaremos publicando, no próximo dia 2 de julho, está certo? É o resultado... Na quarta-feira? Na quarta-feira, um resultado de um edital, que é o primeiro edital realizado no Estado, nesse porte, que é um edital de... Nós vamos estar aplicando 12 milhões e meio de reais em recursos não reembolsáveis, em 39 microempresas de diversas áreas do conhecimento. E essas empresas já estão definidas, ou elas vão concorrer? Elas já estão definidas. Nós tivemos um processo de seleção, onde participaram 70 empresas, e dessas 70, 39 foram selecionadas, e estarão recebendo apoio da FAPS a partir do próximo mês. Só para a gente fechar, o senhor estava falando nas três vertentes, era a tecnológica, social e a terceira? E a terceira é a inovação aberta, onde você faz o processo da inovação, que começa com o inventor independente, nós temos buscado criar ações para isso, e a participação do cidadão, porque muitas vezes, o fracasso de uma inovação, é que muitas vezes a pessoa que faz a inovação não percebe qual é a sensibilidade do utilizador final da inovação. Inclusive, esse tema da inovação aberta é um tema riquíssimo, que eu acho que merece a gente fazer um programa só sobre esse tema, porque acho que é uma tendência, né? É a tendência, e eu estou à sua disposição, o dia que você tiver interesse. Com certeza. E vou deixar uma última pergunta aqui, sobre um programa que interessa muito a milhares de estudantes que nós temos aqui no Estado. pesquisador do futuro. O que é isso? O pesquisador do futuro é você começar a investir no jovem a partir do ensino fundamental. Lá na escola de ensino fundamental, lá no bairro, lá no município. É uma ação que vocês também estão tomando. E essa ação, a ideia qual é? Que você consiga trabalhar esse jovem lá na sexta série do ensino fundamental, até o mestrado, doutorado, e eventualmente um pós-doutorado. Tá certo. Eu agradeço ao doutor Flávio Cataoca pela presença aqui no programa. Mais uma vez, parabéns pelo centro de simulação. A gente torce aqui para que essas coisas avancem cada vez mais, e que a gente tenha uma medicina, quem sabe, seja um exemplo para o Brasil, né? A medicina desenvolvida aqui no Espírito Santo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, trazendo essa novidade aí, que com certeza beneficiará a população. Professor Newton, agradeço a sua presença, mas gostaria que o senhor ficasse um pouquinho mais, que participasse do quadro Momento do Inventor, que a gente vai fazer depois dos comerciais com o Wagner Fafá. O programa Inovação volta já!